Achei um, vou pegar de costa. Pronto, já vou colocar PVP. Toma. Só toma. Só toma também. Inessante certeza. Só seguir reto e jogar um deles. O cara já tá atirando pra nós. Tô vendo. Bora, só vai. Ele tá lá com os caras já. Nossa, vamos pegar PVP agora. O cara estiver no chão vai ser sorte. Tô com chave não. Partiu. Tá com vida 100% aí, né? Uhum. Nossa, tá indo embora, será? Não, tá parado lá no pequeno baú. Parado lá, né, rodeando. Ele tá depois da montanha? Tá indo nessa reta aqui. Depois das alvas. Tá depois da monta, se montonhando aí. Ah, tô venendo agora. Não vou atirar mais não. Caralho, que susto velho. Agora que você ouviu o tiro? Não, foi antes. Espera aí. Tu falar aí pra mim. Vai. Caralho, esses caras não vai conseguir roubar a estreia ainda, velho. Acho que eles nem tão metendo bala. Tá, pô. Tá rodeando lá. E ele tá piscando. Quando ele começa a piscar, ele tá sendo atingido. Quando eu escondo, ele piscou no mapa. Tá indo embora. Voltou. Piscou, voltou. Testei todos os tiros. Cuidado com os caras aí. Ó lá, tem um cara na mão. Ah, é mentira, é mentira. É não. Vox, vai tacar os missiles. Vox, vai tacar os missiles, hein, velho. Testei todos os tiros. Cuidado com as costas, velho. Vai aparecer negra aí, ó. Ai, meu Deus. Míssel. Ai, que cagaço, velho. Quase, hein. É, velho. Protege. Lá vem. Caiu. Pegou tudo agora. Caiu, bora. A vossa, a vossa. Só tenho 14 agora na ar. A vossa que ele caiu. Valei. Tem bala aí contigo? Tem quantas aí? Eu só tenho 14 na ar. Vou dividir, vai, vai. Pega aí. Agora é o PVP. Nossa, o tamanho dessa mansão pra elas invadir ali, uco. Nossa. Está aberto, velho. Cuidado, uco. Bora subir na mansão antes de dar mais visita de boa. Aqui, aqui. Vou ficar aqui mesmo. Vou pôr um muro aqui, ó. O celular do loot, porra. Opa, olha os pilates lá embaixo, ó. Olha, olha a esquerda aí, que olha a direita. Olha as costas, qualquer coisa. Volta, 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 volta. Os caras estão enchendo, velho. Tô aqui. Vem aí, ó. Debaro na montanha, tem um fusão. Olha a tua direita aí. Caralho, velho. Dei de cara com você. Debaro na montanha, tem um fusão. de bot. Deberta aí na caixa do pelo lado. Boa, eu vi, eu vi. Deberta aí 33, um. É outro. Vou ficar olhando aqui, você vai avançar desse lado. Pô, pode gastar a bala de AK, não. Senão acaba. Eu to na... de bot, de alta, velocidade. Ou pode gastar a bala de AK, não. 52 Derrubei Não, não, tem um do outro lado Ele caiu, tem alguém levantando ele Nossa, acertei um helicóptero Tem um ai na direita sua Eu dei neles E eu to tomando de bolt Ah, você matou o cara, que louco Cara, mais um de puxa o tom Esconde, vem aqui, vem aqui, atrás do fogão Aqui ó Foi muro, é Avançando Como é que falta mais um, falta mais um Pô, cadê as balas Você matou o cara equipadão ou não? Matei, não, só a espalada aqui Foi que o equipadão desceu Vou acorrer pra se curar, lá em baixo Meu Deus, ta aqui Deu ruim, deu ruim, deu merda Deu merda Boa, cara Caiu Caiu Caiu? O cara aqui, velho Ta aqui Não caiu Na bosta Sou eu, sou eu, sou eu Tem um, tem um avançando peladão aqui Vai pegando Vai pegando Quero botar ele Toma Deitei um, matei o outro Pegando o loot Pegando o loot Pega esse aqui Pegar loot não, carai Toma aí 35k de sufuro pronto Pô Põe um muro ali, Hugo Vamos pegar esse loot aqui Já coloco, pera aí Rápido, senão vai avançar, velho Eu to na bosta Aqui Tô pintando A net compartilhar aqui Aonde, aonde? Aqui, aqui, aqui Cuidado da puta Tem um aí Põe arma, põe arma Ok muro Na frente do loot aqui Calma, calma Tomei, tomei Espera que eu tenho que limpar o outro A net tá indo e voltando, velho Tá difícil Calma que vai dar certo Que desgraça Morreu? Derrubei Boa, boa É o tio, velho Põe muro aí Cerca tudo, velho Tá avançando lá Tem loot ainda Tô vendo ele gritando aqui Oh, LR Achei um, vou pegar de costa Pronto, já Colocar PVP Toma Só toma Só toma também Agora também é equipado Subiu Vem, uco Subiu, subiu na montanha Vem, uco Sai, fi Só uma montanha Rápido Já nasce na cama Já nasce na cama Sobe na montanha que ele não matou ainda não Já pega o suzão aí já Pega aquela roupa nervosa Ficava antes que não tem ninguém não Até agora Como é que eu não tiro aí que eu sinto que eu... Ah, já chegou os caras de bolt Tô de pistola ainda, se tiver uma K aí Nossa, esse teste dá um medo ainda Os caras levou tudo né Do negócio Eu recuperei só umas armas Feito de ver Olha lá, uma lá embaixo Tem uma K aí não? Sobrando? Eu tenho só LR É ela ou não? Pode ser, moleque Tô de bombar um de frente Quem tá lá embaixo? É só um? Eu consigo matar na bolt Tem um fusão lá, fi Só um lá embaixo Tocou, véi que eu tô pegando seringa Máscara Nossa, só um K de bala O cara raparam as caixas do helicóptero? Raparam Ó, tá parado lá Na onde? Atrás do muro? Atrás do muro? Derrubei Derrubei não Atrás do muro me auxilie aí que eu vou tá avançando Não, lá na frente ó Isso foi direito Já derrubei já O fusão que tava atirando Tá vindo dois ali Na esquerda, na esquerda ó Finalizei Tem dois na esquerda agora Tô vendo Não, não deixa a gente Quatro na esquerda moleque É um clã vindo Calma, 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 calma Eles vão lá me luteando onde eu matei Calma Ah, primeiro acerta uns pelados Peladinho não tá fácil Vai cair, mais um ele cai Cuide da esquerda Cuide da esquerda Ó, tem avançando aqui Tem um aqui na frente Nossa, calma, calma Calma, calma Bicho tem costa Puta que pariu Nós viemos pro lugar errado Só costa Vem, vem, vem Vem, vem Vem, Frio, vem Pronto GG, GG, GG Vixe, é fusão aí sim Mãe Ó, o cara ali O cara ali farmando aqui ó Ó, na mineradora aí ó Aí pega ele, deve tá fazendo Sai daí, sai daí Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, ô Tô pegando couro Ele entrou Não se constrói não, porra Entra aí, entra, entra, entra É Nossa senhora O cara tava É o dono da casa Calma, deixa eu carregar essa LR aqui Tava indo, tava indo Deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar Cadê? Tem uma Bolt velho Eu tenho aqui, quer? Tem mais de uma? Não, só tem uma aqui Tem que ficar cuidado Que se for o dono da casa Ele vai dar, é Homem Bora, bora Ficar lá perto do muro ali Vem, vem Acho que ele desceu hein velho Tá aqui na esquerda nossa Não, tem em cima também É aí na frente, eu rotei É, tô ligado É o tio O outro cara Tem ninguém em cima do helicóptero Tá aqui na frente Tá limpo, limpo Ali embaixo Tem, tem, tem negro no helicóptero Finalizou Boa, boa Tem negro aqui embaixo Cabassou Calma Tem dois Cabassou Carai, minha mira agora foi ruim Foi ruim Agora eu não veio pra carai Fih É louco Cadê o cara? Cadê o cara? Um, dois, pessoal Deitei Deitei Deitei, você matou, boa Mais um Só avança comigo, vem Deitei 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 Eu consigo fazer muro Eu consigo fazer muro Tem que tomar cuidado com a encosta Tem que tomar cuidado com a encosta Ih, não consigo não Tem madeira Ah não, tem um muro Ah já Fazer ciclo aqui pelo menos pra gente ficar Tá puxando a frente esquerda Nossa Recruta na veia agora Recruta na veia Vai segurando Recruteira Será que tá tendo no mapa ainda? Por aí embaixo Tô vendo Nossa Que HS hein Véi Foi você que tomou? Foi você que tomou Ou você fodeu? Eu que dei nele Boa, até eu vindo lá no helicóptero É tudo pelado agora Pera, pera, pera É porque ele tá geral em seguindo esse mapa aí ó Que parece que tem item ainda, tá ligado? Tem item Acertei Tenta fazer um muro nas costas nossas Que tem um cara aí Fusão, fusão avançando aqui Lina Aí, aí, aí Costa, costa Tem um fusão atrás do muro de madeira Tô olhando aí Que eu tô olhando aqui Certei Não vai tomar tiro de graça aí, pelo amor de Deus Tem um cara atrás daquela barricada ali ó Tem um cara atrás daquela barricada ali ó Full Certei, 64 de vida Ele vai brotar mesmo esse cara? Cuidado, sai daí, sai daí Tá avançando aí? Aham Tá avançando? Tá Eita, tomei Acho que as peonhas querem ouvir Uma hora acaba as bandagens dele lá, fi Cadê o cara que tava ali, véi? Cê é louco? Será que tá dando TP nos cara? Vai tá nas costas Ah, tô me estressando com esse cara, meu amor Eu falei É recruta, velho É bom negócio desse Acho que eu vou lá aguardar esses itens, mano Também, vai lá, vai lá Volta, volta, volta Vamos lá pra aquele muro lá Eita porra É, é, é M2, fi Ô cara lá Certei Tem um hs nervoso isso aí, mano Porra, cadê o cara, ou? Acima Vamos voltar lá pra casa Aquela casa lá é melhor Que esse cara tá queimido Ó cara aqui Matou, matou, matou Tem nada pra fazer muro Tá avançando, velho Calma, calma Sai daí, sai daí, velho Pronto, peguei tudo Bora, vai, vai, vai Que que a gente tem que fazer? Vamo, vamo ir com lá, velho Vamo pra casa, vamo pra casa Vamo pra casa, vamo pra casa Vamo guardar esses itens, é melhor Nossa, mas se nós pega essa ramba, hein, velho Ai, menino Ai, só tem um bichão aí, velho Correndo Eita porra É, desagado Ficar aqui, fi Cede aí, cede aí Cede aí, cede aí Eita, desgraça Tem co... Ai, tá aqui, tá aqui do lado, cara Onde atrás do armário É melhor Vamo, vamo, vamo Corre pelo canto aqui Não, aqui, fica aqui mesmo Fica aqui mesmo Porque aqui, não tem como pegar a visão ali em cima, não Com o cara entrar, fi Só pipoca Eu tô vendo que pela frente Tá entrando, tá entrando na esquerda aqui, nossa Qual sei que andou aí, não sei Eu andei Calma, tô vendo a fresca aqui Quem passou Tem bala aí? Tem, né? Tem Temos quase um carro Ixi, olha os gringos lá chegando De bolt, de bolt Para de andar, ô Para de andar pra eles ver isso aí Quando eles brotar a cara aí, você fuzila Tem outro, tem outro Boa, boa, boa Dá pra parar aqui, velho Tá pegando ferro Tem mais um Eita porra Deitou, deitou Deitou, cara Vamo matar lá, finaliza Na frente sua, na frente sua Tá do sol, velho Já forneou Nossa A rambeira tá lá em cima, filho Se esconde, se esconde Se esconde que eu vou pegar as costas dele Matei um Um caiu Dá TP, dá TP Calma que eu vou chegar nas costas Calma, relaxa Lá na classe, na cama É, tem que ser rápido, velho Matou o Rambo Eu derrubbei Ih, agora são dois condomínios Calma, tô chegando Caiu de uma rajada Pegou no todinho Tô chegando, cê tá aonde? Ó, eu tô, tô vendo, tô vendo Eu tô, na porta da mineradora aqui Deitei um VG, porra Vai se fuder Caralho Já pega um equipamento bom neles aqui já Cuida, olha em cima, olha em cima aí Será que ele tava com a Rambo, velho? Eu não vi ninguém com a Rambo não Ali é Pega a bonde e a gente tem ninguém Bora lá pegar o luxo meu e já era Tá bom de PVP já PVP foi foda Falei que era melhor ter avançado ali Ia pegar as costas dele bonito Cara, naquela hora que tu viu os caras lá em cima Já descarreguei Daí eu bebi em mim O outro foi esperto com o comulho Vou pôr um cara de pó Passava um desmed kit tudo aí Passava um desmed kit tudo aí Hum, tô bo... É bom que ele guarda pros PVP Pegou tudo? Peguei Só não dei Roma em casa Pera aí Ixi, será que tem como mandar PVP Aqui tá bloco Vou mandar, vou mandar Vou mandar pra frente Opa É isso aí galera PVP nervoso Autos HS É, baixei o recruto ali Acabou todo mundo O problema é que nós não pegamos a C4 e a Rambeira Mas tudo bem, os caras correram Pois é, cadê o cara da Rambeira? Vazou, fi Era o tio, o tio foi guardar Ele me matou naquela hora Ou não, você tinha matado ele, né? É Eu matou ele aqui em cima Então vamos despedir com esse porra do sol lindo E esse PVP nervoso Espero que tenham gostado Lembrando aí que o Uco tem um canal E é nóis Tamo junto Clique no sininho Dá aquele gostei E muito obrigado pelo seu feedback É nóis Falou Falou A prática da Kamo foi boa